Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Caminho para Paris 2024. Quantos atletas peruanos já se classificaram para os Jogos Olímpicos? Luca Messinas conquistou o urb na prancha curta em Santiago 2023 e atualmente é o último peruano a se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris. Luca Messinas conquistou o urb na prancha curta em Santiago 2023 e atualmente é o último peruano a se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris. 1. Daniela Borda, tiro esportivo, skate. 2. Nicolás Pacheco, tiro esportivo, skate. 3. Stefano Peixeira, vela, ilcassete. 4. Maril Luzandia, caminhada atlética 20 km. 5. César Rodrigues, caminhada atlética 20 km. 6. Luca Messinas, surf, pranchinha. 7. Ivelininga, caminhada atlética 20 km. 8. Kimberly Garcia, caminhada atlética de 20 km. 9. Cristiano Pacheco, maratona. 10. Gladista Egeva, maratona. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram. Música 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 Música